Música Bem vindos a mais um Chapéu do Preto Especial No episódio de hoje vou pegar duas séries da Vertigo que a Panini anda publicando E aqui são os segundos volumes de Heiterkind e o Art Ops Eu posso dizer que gostei até de Heiterkind E o Art Ops continua na mesma coisa, meio genérica Tentando criar uma estética diferente, mas que na verdade continua sendo genérico Heiterkind, o primeiro volume eu não tinha gostado muito Eu acho que padeceu do mesmo problema do Art Ops De outra forma, né? Ela se passa num mundo pós-apocalíptico, meio fantasioso Onde os humanos morreram todos A maioria dos humanos morreu com uma praga devastadora Eles agora vivem em certas cidades-estado Mas escondidas de outras sociedades que sempre existiram Mas agora reapareceram, que são seres fantásticos Como vampiros, centauros, elfos, fadas e uma variedade enorme desses seres Que agora eles são os seres dominantes no planeta Terra No primeiro volume, a gente vai acompanhar três humanos que saem de sua cidade Um até é um híbrido e tal E acabam se separando E nesse segundo volume eles tentam se reunir Na verdade é uma desculpa pra gente ter o Ian Eddington, que é o roteirista Trabalhar esse cenário em vários arcos narrativos diferentes Conhecendo vários personagens, vários grupos diferentes que vivem nesse mundo O que a gente tem nesse volume são esses três personagens Vivendo com grupos diferentes Sendo ameaçados por esses grupos Mas que acabam tendo que se aliar a eles Seres fantásticos e humanos se aliando contra um inimigo comum que vem da Europa Aqui a gente tem duas raças dominantes Basicamente no mundo de Reinterkind Os seres fantásticos, eles vivem, essas raças vivem de certa forma como tripos Os centauros vivem só entre centauros Os ogros vivem entre os ogros Os vampiros entre os vampiros e os elfos entre os elfos Na América Os elfos se organizaram E vivem na costa oeste E eles tem um plano de se expandir e tomar os Estados Unidos inteiros Para eliminar o problema de outros grupos que poderiam se organizar E tem essa ambição de domínio Os próprios elfos mataram todos os clãs vampiros da América E aí os outros clãs são mais locais Eles não têm essa ambição de domínio no mundo No entanto, os vampiros europeus Eles acabaram dizimando grande parte da comida deles na Europa E resolvem vir para a América E fazer um ataque Ataques cirúrgicos Eles são um grupo paramilitar Um grupo militar, vai Que tem uma das únicas máquinas voadoras Desse planeta Desse novo planeta Terra E aí eles começam Eles chegam na América Na América do Norte E começam a fazer esses ataques Para fazer sua fazenda de seres vivos E tomar o sangue Mas com a ambição de enfrentar os elfos E dominar o planeta E dominar a América do Norte A história de Reiterkind Ela vai rumar para uma guerra civil no terceiro volume Que é o último Que foi encerrado nos Estados Unidos Em 2015 Mas eu acho que A série está legal Ela está Eu acho que esse segundo volume me divertiu As interações são interessantes As propostas são interessantes Mas ela é muito ambiciosa Para o número de edições que ela teve Então Ao se encerrar Em apenas três volumes Dezoito edições Eu acho que a próxima edição Vai ser bastante corrida Nessa guerra que eles estão preparando Eu preferia que a história Continuasse a ser intimista Tratando do relacionamento Entre as raças E sem essa Esse paralelo Game of Thrones E guerra dos tronos Para dominar a América do Norte Que é o que vai se É o que vai se Se tornar na próxima Na próxima edição Eu acho que vai ficar bastante corrido Essa Em compensação Ela foi Interessante Em seguida É um grupo de missão impossível Misturado com Fantasia Ou psicodelismo Os agentes da Arte Ops Eles enfrentam Enfrentam pinturas e esculturas Que saem do controle E não querem ficar dentro Dos seus próprios quadros E é isso No primeiro volume A gente acompanha Um personagem Que é o Riggi Revolt Entrando Tendo suas ações No Arte Ops A relação dele com a mãe Aqui a gente vai Conhecer Nas duas primeiras edições A origem De como ele nasceu Na verdade Qual foi o relacionamento Dos dois pais Que ele teve E depois A história se encerra Num arco Em quatro partes Com o Riggi Enfrentando O próprio pai Enfim Assim Ela tem A história Ela é uma Ela mistura na verdade Um homens de preto Que ao invés de enfrentar alienígenas Enfrenta obras de arte Na primeira edição Teve a Madonna Uma das personagens principais Que eles tinham que proteger Às vezes Essas pinturas Querem esticar as pernas E saem dos seus quadros Mas Embora tenha Essa Psicodelia Essa Essa colorização Como se todo mundo Tivesse Altamente Fumado Na verdade não fumado Isso aqui são drogas Mais voltadas Para o ácido Mesmo É Eu não sei É Parece que Eles quiseram O A Vertigo O ADC Encomendou para o Sean Simon Uma história De investigação Com doses De humor Humor negro Humor com sarcasmo E aí chamaram o Michael Alred Para fazer essa Dar o tom Desse Dessa colorização E ser tudo Pulando no seu rosto Mas a história em si E ela foi inclusive indicada Ao prêmio Eisner De melhor série Mas Eu não entendi O porquê Dessa Dessa indicação Porque eu realmente Não gostei Eu acho Ela foi Ela é uma história Bastante genérica Confusa Desnecessariamente Confusa E tanto é Que ela acabou Sendo Descontinuada Terminou em Doze edições São dois encadernados Esse Segundo volume Ele fecha E eu comprei Justamente Porque eu sabia Que ia fechar É Aqui nesse Volume Chamado Popismo Bem Enfim Reiterkind 2 É interessante É um mundo Fantástico Futurista E apocalíptico Que vai rumar Para uma guerra civil E Arthiops É um Homens de preto Enfrentando obras de arte Que Eu acho que dá Para passar reto Muito fácil Ela não Não traz nada De novo Então É isso Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Comentem o que vocês acharam Dessas duas edições Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Eu quero saber A gente vai conversando Conversa nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Bons quadrinhos Entregulando a gente E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.